E com muito conhecimento, Joyce Honório, gestora profissional, feliz ano novo. Feliz ano novo, Kaleb. Então, vamos conversar hoje, já iniciando o ano aí, pessoal em casa, condomínio lotado. Pois então. Época de férias. Tem muita gente mesmo por aí? Meu Deus, agora tá todo mundo aí com visita. Até o carnaval é essa rotina dentro do condomínio, né, Kaleb? Normal, né? Crianças de férias. E aí vem a questão. Sabe que agora vai entrar multa pros pais que deixarem crianças aí circulando em área comum de condomínio ou dentro de veículos sem o acompanhamento, né? Peraí, mesma coisa. Nos corredores do condomínio? A responsabilidade dos pais é que crianças até 12 anos estejam sempre acompanhadas. 12 anos? Exatamente. E isso tá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Desculpa, desculpa interrompê-la, mas é algo que realmente precisa ser lembrado aqui e especificado. Se a criança, ela tá 12 anos, eu com 12 anos tava voando, né? Morava lá no Mato Grosso, pegava as facas da cozinha da minha mãe e ia pro dentro do mato, sumia. Ela nem sabia onde que andava. Já tava por mim. Mas a criança com 12 anos, mãe, vou lá na área de lazer. Não pode? Sozinha? Se ela for menor de 12 anos, não pode, Kaleb. Responsabilidade dos pais é considerado abandono de incapaz. Nossa. Pode acontecer alguma coisa com essa criança, piscina principalmente nessa época. As crianças querem estar dentro da piscina brincando à vontade. É importante que o pai esteja junto. Ah, eu vou deixar com um filho de 14 anos. Não, ele não é responsável por essa criança. Isso tá no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o condomínio pode sim aplicar uma penalidade referente a isso, Kaleb. É mesmo? E quem estabelece esse valor? Quem estabelece o valor são as multas condominiais dentro da convenção e do regimento interno. Então, dentro da convenção e regimento interno, o síndico já tem que automaticamente alinhar essa demanda. Se o regimento não tiver, ele tem que alterar o regimento interno, assim como a convenção do condomínio. Mas lembrando que os pais são os únicos responsáveis. Piscina agora é a época de criança brincar, fazer aquela coisa de um pega pelo pé do outro e querer jogar. Por que que criança grita, Joyce? Ah, isso aí é normal, né? Pra extravasar? Pra soltar a energia que tá dentro. Talvez se a gente gritasse, ia ser diferente. Exatamente. Às vezes, se a gente gritasse, muita coisa a gente resolveria na hora e abafaria. Às vezes a gente costuma dizer, sabe, às vezes é bom ir pro meio do mato e gritar bem alto pra que... Dá uma de coruja, como a gente tava falando antes, e dá aquele grito pra poder soltar a energia. Mas as crianças estão com energia dentro do condomínio e os pais precisam ter o controle. Mas os pais têm que trabalhar. E aí? Muitas das vezes as crianças ficam sem supervisão. E a responsabilidade é de quem? Andar de bicicleta dentro do pátio do condomínio. É um dos maiores problemas que a gente tem hoje. Condomínio, a área comum, ela é de circulação de todos. Aí vai o veículo lá, dá uma ré, não vê uma criança e pode acabar atropelando essa criança. Então, cabe aos pais, sim, a supervisão. A gente tem filho, eu tenho uma menina hoje de 13 anos, mas a minha não fica sozinha na área comum do condomínio. Então, a responsabilidade é minha. Não é do condomínio, não é do síndico. O condomínio não tem um monitor... Não é babá. Para estar cuidando das crianças. E isso é muito importante. Interessante. Tem mais? Vamos lá. O que tem de regramento agora durante essas épocas de maior movimentação? Ah, chegou a sogra. Chegou o barulho, né? Ixi! Chegou a aparentada toda dentro do apartamento, todo mundo dorme mais tarde, porque no outro dia muitas pessoas estão de férias ainda, não vão trabalhar. Só que esquecem que o vizinho, às vezes, de baixo ou de cima, sai às 5 horas da manhã para trabalhar. É aquela questão da perturbação de sossego. Então, quem sai cedo para trabalhar, vai dormir cedo automaticamente. E aí o morador, acima ou abaixo, precisa entender que existe uma legislação. A gente já falou aqui, mas é uma coisa que é constante. Constante, constante. A questão da perturbação de sossego, Caleb. Obras. Obras agora, alguns condomínios param. Existem algumas datas, a maioria dos condomínios começa a partir da semana que vem. Até porque prestadores de serviço nessa época também param. O pessoal para também para curtir um pouquinho. Se a gente precisa de alguma emergência, é difícil. Eu vou dizer para você que a gente teve um condomínio que pegou fogo, até você fez uma reportagem aqui. Verdade, verdade. E para a gente conseguir prestadores de serviço para fazer a parte da elétrica e a limpeza do ambiente já foi difícil. Está difícil, né? Porque todo mundo para nessa época, né? E aí o síndico fica naquela questão de correr atrás de um prestador, tanto morador também. Então as obras, elas param ali na média do dia 20 de dezembro e voltam após a segunda semana de janeiro com as atividades normais. Joyce, e animais de estimação, né? O pessoal que não leva sacolinha. Aí o cachorro está fazendo cocô, ele está no celular assim, né? Como se não fosse nada e ele sai andando assim, como se ninguém estivesse vendo. Bom, mesmo que não tenha alguém vendo, é regra, né? É responsabilidade, certo? E isso até na via pública, porque às vezes as pessoas saem, ah, eu vou lá na rua, então levar o meu cachorrinho para fazer xixi, para fazer cocô. E esqueço que eu também tenho que limpar esse ambiente, porque amanhã pode ser eu que passo para ali, piso em cima. Vou sujar o meu veículo, vou entrar para dentro do meu condomínio, vou sujar a garagem do prédio e vou reclamar depois que sujaram. Então é a questão do bom senso, Caleb. Bem isso. Todo mundo tem que ter bom senso. O animal não tem raciocínio. Agora a gente, muitas das vezes, tem adulto que perde para o animal. Porque às vezes o animal até para, fica olhando como quem diz para o dono, será que tu não vai limpar? É verdade. O meu limpa o pé quando volta. É? É quando volta, assim, eu e o Boninho, né? Aí eu falo, limpa o pezinho no tapete, eu posto lá no meu Instagram de vez em quando. Limpa o pé? Aí ele limpa o pé, quando termina ele me olha. Tá, vamos embora agora e tal. É legal demais. Olha, gente, a Joyce está aqui para sempre trazer informações a você no quadro Vivendo em Condomínio. No Instagram, para acessar, está aqui, ó. É isso? Isso, Vivendo em Condomínio também. Show de bola. Um abraço, bom trabalho. Feliz 2024 aí para todo mundo. Muito trabalho, né, Joyce? Verdade, galera. Um abraço para toda a família. Valeu, obrigada. Obrigadão. Joyce Honório, trazendo informações importantes para você que mora aí num apartamento ou condomínio de casas, não importa. O que importa é que o bom senso deve estar acima de qualquer circunstância. Mais da thornté Porque é assim, não há de pensar, não há de pensar.